Ai, mas que quarto mais lindo, Helena! Você tinha tudo isso guardado, minha amiga? Aham. Eu nunca me desfiz de nada que era da minha filha. E não tem nada de morbidez nisso, não. Nada de sentar aqui o dia todo pra chorar, não. Minha filha era alegre, ela feliz. Ela não ia gostar de me ver triste chorando. Eu guardei porque é tudo tão bonito. Foi tudo feito com tanto amor que, sei lá, sempre achei que merecia ser guardado. Pois fez muito bem. Eu já te contei que tentei engravidar de novo algumas vezes e não consegui. Não contei? Uhum. Coisas da natureza. Fazer o quê? Bom, Diogo, então, quantas vezes falamos nisso? Fizemos planos, escolhemos nomes, sonhamos, enfim, como qualquer casal que se ama. E que quer dar um sentido mais amplo à sua relação. Então, muitas vezes nós entrávamos aí nesse quarto e ficávamos pensando. Engraçado, me lembro dele me dizendo, vamos ter que mudar tudo se tivermos um filho homem, porque ele não vai gostar desse quarto, tudo rosa, muito feminino. Mas ele chegou a conhecer sua filha? Sim, nós nos conhecemos na faculdade, namoramos durante dois anos. Aquele amor de ficar junto da manhã até a noite, sabe? Amor de filme, amor de cinema. Um amor inesquecível. Um amor inesquecível. Exatamente. Belo dia, e ele muito idealista, decidiu que tinha que viajar, passar um tempo fora do Brasil. Aí, eu conheci outra pessoa, me casei, tive a minha filha, não me casei apaixonada, não, mas fui feliz. Era um bom homem, mas na verdade era mais amizade do que amor. Sabe isso? Éramos amigos, amigos que dormiam juntos, amigos que fizeram uma filha. Eu sei, não sei como é que é.